Eu acho que dá pra ver na minha cara a minha felicidade e como eu tô satisfeito com o meu Real Corinthians ou com o meu Corinthians Madrid, como podemos ser chamado assim depois dessa gameplay, depois desse jogo maravilhoso que a gente fez hoje provavelmente o melhor jogo do Corinthians no ano eu acredito que tenha sido o melhor jogo do Corinthians no ano tudo funcionou, tudo funcionou funcionou a zaga, funcionou o ataque, funcionou muito bem o meio de campo o Garrotiamo, meu Deus do céu tudo funcionou e hoje a gente vai comentar desse jogo, vamos ver a escalação e ver a melhor forma Bom, a gente começa no gol, o Hugo Souza padrão o Mateuzinho na lateral junto com o Hugo, tá? o André Ramalho e o Torres na zaga eu vou comentar sobre o André Ramalho, cara o André Ramalho não tem me agradado eu acho que foi a única coisa que não me agradou nesse jogo apesar de não ter sido tão grave, tá? pode ser só um borburinho meu pode ser só um borburinho meu porque o Corinthians hoje foi acima da média então pode ser apenas um borburinho, né? mas a gente vai ver nas jogadas Martini jogou muita bola muita bola muita bola Martini jogou muita bola tá? o Bidon cara, o Bidon é um grande amor meu tá? Bidon eu quero eu quero que você que você tenha sucesso na sua carreira eu gosto muito de você, meu padrinho beleza? tem também o Carrilho cara, o Carrilho também jogou muito cara, o Martins e o Carrilho correm muito no campo correm muito eles correm demais a gente vai ver eles sempre correm sem tom na jogada eles não ficam peiteando a bola eles jogam a bola pra frente eles dão passe eles tentam buscar um jogo e aí se o Corinthians tá precisando não é só que eles entraram melhoraram o Corinthians Coronado e Romero Romero perfeito foi muito bem na primeira finalização dele encostou chegou perto do goleiro fez o gol é isso que era pro Iroberto fazer mas o Iroberto deu passe cara, o Iroberto jogou muito bem esse jogo também obrigado Bebetinho você finalmente tá funcionando beleza e agora a gente vamos ver os lances vamos ver como é que foi esse jogo ele que foi o melhor jogo do Corinthians então vamos dar uma olhada aqui a gente já começa com a jogada do Iroberto começo do primeiro tempo aos 11 minutos me vem o Iroberto e dá uma roubada de bola sinistra sinistra foi uma roubada de bola linda vamos dar uma olhada ele rouba a bola infelizmente o Coronado não deu passe pro Iroberto o Iroberto estava sozinho nessa jogada ele preferiu bater direto pro gol mas tá tudo bem no primeiro tempo começo do primeiro 11 minutos vamos testar o goleiro e esse goleiro é bom demais maluco ô doidão se é muito é bom eu tava vendo pelo SBT no Youtube e os caras estavam falando que ele tinha que ir pra seleção brasileira e por um momento eu achei que ele deveria ir pra seleção brasileira mesmo e esse cara que isso maluco esse cara é muito bom rapaziada esse goleiro é bom demais tudo bem que eu não eu acredito não é que é melhor claro que eu vou acreditar eu sou corintiano mas o cara o goleiro Fortaleza foi a grande chave pra não ter tido mais gols porque esse cara é bom demais beleza vamos continuar vendo anotem isso Iroberto foi decisivo nesse jogo eu pensei que eu nunca falaria isso Iroberto foi decisivo nesse jogo foi um jogador zaço vamos continuar vendo nessa jogada aqui a gente tem o mesmo problema que o André Ramalho tá tendo e teve em todos os tempos desde quando chegou no Corinthians a meia bola ele não sabe recuar uma bola pro meio de campo ele joga na meia bola da área sabe aquela meia bola da área ele sempre joga ali e dessa vez graças a Deus a gente tem o Martins o Martins levou uma bolada vocês vão ver aqui na jogada acabou levando uma grande uma bolada mas conseguiu tirar então assim o André Ramalho tem esse defeito a gente já tomou 3 gols por conta do André Ramalho nessa mesma bola então é um costume dele eu pensava que era não ele teve a assar ele cabeçou de forma errada mas não ele tem esse tipo de problema eu espero que ele pare com esse problema porque a gente já sofreu gol dessa forma que ele entrega deixa sozinho ou reforça com o Martins sempre bota o André Ramalho jogando com o Martins que não vai ter esse tipo de problema porque o Martins sempre vai estar na bola beleza que foi o que aconteceu joga sempre essa bola essa bola essa bola não pode ser não pode ser ele ainda dá uma acrobacia ele acaba fazendo um malabarismo e consegue tirar da área é uma loucura isso que o André Ramalho faz essa é a minha única crítica no jogo é do André Ramalho eu acho que ele tem que parar de jogar a bola recuada ali ele tem que zunir a bola zunir a bola para o goleiro adversário mas não bota a bola ali que é muito perigoso porque ele é óbvio está na frente da grande área isso não pode acontecer beleza ele tem esse costume espero que pare com esse vídeo com certeza ele não vai parar vai continuar fazendo merda vai continuar fazendo merda mas é um ponto a se ver é um ponto a se ver vamos continuar aqui mais uma vez o nosso queridíssimo André Ramalho acaba recebendo o drible e o Hugo acaba defendendo o gol cara o Hugo fez uma boa partida não tomou nenhum gol apesar de ter boas chances teve um gol que foi anulado a gente vai ver ainda nesse vídeo tá mas o André Ramalho perdeu um contra um então acho que o André Ramalho foi o pior do Corinthians hoje o André Ramalho foi o pior do Corinthians hoje mas não que ele tenha jogado mal você está entendendo hoje o Corinthians jogou num nível tão alto num nível tão bom que eu acredito que o André Ramalho jogou mal mas ao mesmo tempo jogou muito bem está entendendo a ideia que eu estou tentando ter ele não jogou mal ele não jogou mal ele cometeu erros eu peço desculpa a minha expressão ele não jogou mal ele cometeu erros erros que poderiam ter causado gols mas foram erros beleza vamos continuar vendo os replays bom já nesse próximo clipe a gente pode ver que a gente tem um grande jogador conosco que é o nosso querido Martins ele realmente tem jogado muito bem ele quanto o Carilho eles tem sido peças fundamentais pro nosso pro nosso jogo pro nosso estilo de jogo a gente vai ver aqui o Caio Aquino no seu nome dele acaba recuando uma bola lá pro coisa né o nosso querido Martins tá em desvantagem acaba dando um tronco no jogador e recuperando uma um possível contra-ataque mano isso é gigante mano isso é ser corinthia você tá entendendo isso é o que o Iroberto demorou pra entender o Iroberto ele é ele era não ele é ruimzinho né tadinho do meu menino mas cara assim ele tá eu acho que ele tá começando a entender o que é Corinthians tá ligado tipo assim é não perder é perder a bola e ir atrás é garra é força isso é um jogo que o nosso querido argentino o Garro entendeu há muito tempo tá entendeu há muito tempo então assim o Martins ele tem isso no sangue tá e ele demonstra em pequenas jogadas não são jogadas totalmente decisivas não são um bloqueio a gol não é um gol efetivamente mas são em pequenas jogadas que a gente vê quem é quem tá que a gente vê o potencial do cara beleza e aqui nesse próximo clipe o Iroberto consegue dar um bom passe tá o Mateuzinho ainda faz um cruzamento a gente vai dar uma olhada nisso mas antes de comentar eu queria agradecer o Josão sim eu queria agradecer o Josão pra quem não sabe eu fui basicamente tutorado né eu fui é ensinado o Josão me ensinou muita coisa sobre a produção de vídeo longo como a câmera que eu comprei foi através do Josão o Josão que deu a dica as iluminações aqui atrás que é um elemento novo no canal eu também perguntei ao Josão o Josão sempre foi muito atencioso comigo mano muito obrigado a gente divide o quarto em São Paulo a gente fez bastante loucuras mano tenho saudade de você Josão se você estivesse vendo esse vídeo manda uma DM beleza mas a gente foi muito bom dividir o quarto com o Josão um cara gente boa tá e eu queria agradecer ele mano porque ele sei lá ele eu acho que o estilo de vídeo é um pouco parecido com o dele não é oh meu Deus será que é meu Deus bom vamos continuar o vídeo só queria deixar essa coisa aqui e anunciar que a gente tá com um novo cenário tamo com com novos apetrechos não é para trazer um bom conteúdo pra você e espero que goste se tiver gostando deixa o like tipo assim se eu não vou dar um um jab direto se foi uma cotovelada não foi um jab mano mas é isso rapaziada deixa o like que ativa o sininho e é isso valeu vamos continuar com o vídeo bom aqui nesse clipe o Iroberto acaba 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 dando um bom passe pro Mateuzinho vamos dar uma olhada ele dá o passe pro Mateuzinho o Mateuzinho faz um cruzamento porém não tem ninguém na área só tem o Romero que acaba pegando o contrapé dele né e assim foi azar tá foi azar o Romero tava um pouquinho adiantado né ele tava um pouco à frente na linha do do Mateuzinho o que acontece quando quando o cara vai fazer o cruzamento se o cara puxa tá na lateral direita ele é destro você fica um tempo atrás dele né um tempo atrás dele você fica um pouquinho atrás da linha que ele estiver porque a bola tende a bola tende a fazer esse movimento se ela faz esse movimento você consegue pegá-la em cheio vindo certo então foi falha do Romero ao mesmo tempo que foi azar tá ligado tipo pensa é muito fácil eu falar isso mas fazer isso já é muito difícil tá então a gente tem que entender um pouco o lado do Romero a gente viu que ele foi um herói depois então tá tudo bem tá tudo certo tá tudo beleza tá vamos continuar o jogo quando eu falei que o Carrilho ele corria muito eu realmente falei que o Carrilho corria demais tá aqui e ele tem muita garra ele tem ele tem um físico bom e ele tem muita garra tá e a gente vai a gente vai ver isso nessa jogada tá o Torres já acaba dando um passe pra ele bem venenoso ele consegue se livrar do marcador né quase recebe uma falta escapa da falta e ainda dá um bom passe beleza pro Hugo então cara é disso que a gente tava falando e o Hugo consegue fazer o cruzamento dá em nada a jogada mas eu só queria deixar claro que é isso que eu tava falando do Carrilho é isso que eu tava falando dele ele tem físico e ele é forte ele é rápido ele corre ele não é um cara ele não é igual ao Pedro Raul o Pedro Raul tem muito físico é um homem esbelto bonito mas e aí faz nada faz nada vai sair do Corinthians irmão você tá ficando sem tempo o Iroberto já aprovou o valor dele aí jogando bem todo jogo e você você vai embora você custou 20 e poucos milhão e você vai embora porque você é ruim beleza então é uma coisa que o time do Corinthians tava em falta veio o Carrilho veio o Martini renovou o gás do time também veio o Memphis eu acho que a notícia do Memphis foi muito benéfica pro time pro elenco porque deram o gás a mais que o elenco estava precisando tá então muito bem muito obrigado Ramon Dias você fez um bom trabalho nesse sentido tá vamos continuar vendo o Fortaleza ele ofereceu alguns perigos sim dentro de campo só que eu acho que o Fortaleza tava no mental muito fracassado já derrotado tá a gente vai ver isso nessa jogada aqui basicamente o cara passa pro outro o outro faz o cruzamento a bola passa pelo zagueiro pelo Torres e o cara perde o gol na frente do Hugo com o gol praticamente aberto vazio né é muito sobre isso sobre a mentalidade do jogador dos jogadores e como o treinador provavelmente o primeiro tempo do Fortaleza foi um ridículo as calas são pra uma merda foi horrível então assim é muito sobre a mentalidade que o treinador passa pros jogadores né e e cara simplesmente foi loucura isso que aconteceu beleza vamos continuar vendo o Fortaleza jogou muito abaixo não só o Corinthians jogou muito bem como o Fortaleza acabou jogando muito mal e aqui temos o Yuri Roberto atuando bem mais uma vez meu Deus eu não acredito que eu tô falando isso ele tá atuando legal e olha a jogada que ele faz ele dá o passe para o nosso queridíssimo olha olha que lindo ai meu Deus Romero 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 ele corta pra esquerda tá com o contrapé do goleiro ele faz como manda o dever de casa tá então é o nosso jogador tá o nosso Romero mais de 200 gols aí né é 200 é 200 é 150 200 é muito gol é gol demais meu Deus é gol mais que cabe na minha mão tá então acabou marcando o gol em seguida logo na sequência tem outro gol tá a gente tem outro gol se eu não me engano 5 minutos depois a gente faz outro gol com também um passe do Iroberto que acabou batendo ele foi um passe do Iroberto pro Romero que bateu o goleiro espalmou e acabou batendo o Coronado sobrando sozinho no gol e acabou fazendo porque era um gol simples e fácil 2x0 4x0 no agregado a gente pensando todo mundo comemorando meu Deus obrigado meu Deus Corinthians acordou soltar o vídeo pra vocês soltar o vídeo pra vocês ah é como eu ia me esquecer o Fortaleza ainda acabou metendo esse golaço aí mas acabou sendo anulado por algum motivo que eu nem lembro que era que eu tava feliz demais e aqui tem mais um gol né aqui tem mais um gol o FDP dribla o zagueiro toca e o Pedro acaba fazendo o gol sozinho bem tranquilo bem de boa tá então assim esse foi o jogo de hoje eu quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui deixa o like se inscreve o vai Corinthians mano vai Corinthians porque Corinthians Corinthians tá mudado mano eu tô muito feliz tá podem apostar a casa no Corinthians mentira não fazem isso não apostar não tá quero saber o que vocês acharam do cenário a dica do João foi boa como é que é beleza muito obrigado rapaziada fiquem com Deus tamo junto valeu